São dois corações, escutando quem é mais forte Você porra vai me atacando e eu com um beijo e dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra virar longe um do outro Como situações que irás se procurando com nós São dois corações, escutando quem é mais forte Sei que está chegando com a física Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vítima, hoje não tem vítima Não tem bandeia, não tem vivica Você porra vai me atacando e eu com um beijo e dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra virar longe um do outro Como situações que irás se procurando com nós São dois corações, escutando quem é mais forte São dois corações, escutando quem é mais forte Você porra vai me atacando e eu com um beijo e dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra virar longe um do outro Como situações que irás se escassem procurando com nós São dois corações, escutando quem é mais forte São dois corações, escutando quem é mais forte